Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de um tema que está muito propício, a questão das chuvas aqui. Nós estamos em pleno inverno amazônico e chove bastante e nessa época se prolifera uma série de doenças. É gripe, é pneumonia, é bronquite, a dengue, a malária, quer dizer, uma série de doenças que acontecem nesse período aqui, em particular na região amazônica e nós estamos falando no estado do Pará, também no estado do Pará e vocês dos outros estados que nos acompanham. Então nós queremos aprofundar por que isso acontece. O que pode ser feito para se prevenir dessa doença? É possível se prevenir? Como fazer? Quais são as atitudes mais corretas? Como é que anda a situação aqui no estado do Pará? A dengue, como é que anda? Nós vamos conversar com uma especialista no assunto que é a professora doutora Irna Carla do Rosário, que é professora da UEPA de Doenças Infecciosas e Parasitárias, do curso de Medicina da UEPA. Bem-vinda, professora, uma alegria tê-la aqui para a gente conversar sobre esse tema que interessa a todos, né? Boa tarde a todos, vamos lá. Ok. E para você, você sabe que o programa é ao vivo, então você pode participar. Eu ficaria muito contente com a tua participação. O número você já sabe, vai estar na tua tela aí, mas eu digo 4006-9211. 4006-9211. Se você tem alguma dúvida, queira fazer algum esclarecimento, queira saber alguma coisa, queira dar alguma sugestão, mas eu faço uma pergunta para você. Pode ser que você queira responder, então telefona para a gente. O que você faz para se prevenir das doenças durante o período chuvoso? Você toma alguma atitude? Geralmente muita gente fica gripada, né? Então eu quero saber. O que é que você faz? Faz alguma coisa? Se automedica? Procura um médico? Você me responde e daqui a pouco eu digo a tua resposta aqui para todo mundo, ok? Doutora, por que é que esse período é tão propício para se pegar doenças, gripes e todas essas doenças ligadas à chuva? Bem, assim, existem alguns fatores. O primeiro que as chuvas, elas determinam alagamentos, inundações e isso em geral fazem com que toda a rede de esgoto possa transbordar e você ter contato direto com fésios humanas ou de animais. Isso aumenta mais ainda dado o entulho que nós verificamos em alguns locais da própria cidade, né? Então entulhos, lixo acumulado, isso faz com que piore essa questão do alagamento e a exposição do homem com esses agentes etiológicos. Uma outra coisa é que aumenta a proliferação em geral de insetos, que também funcionam como vetores, ou seja, insetos que transmitem doenças. Então, em geral, nas chuvas existe essa maior proliferação. Uma outra questão é que aumenta a umidade do ar e isso faz com que pessoas que já tenham tendências como asma, tenham maior possibilidade as infecções respiratórias. Infecções respiratórias virais causadas pela influência, que é a gripe, são muito comuns também nessa época. E uma outra coisa, as pessoas nas chuvas acabam ficando mais aglutinadas, mais dentro dos locais de ambientes fechados, exatamente para se prevenir da exposição. Então isso faz com que haja uma dinâmica, ou seja, uma forma de transmissão muito mais eficaz, muito mais rápida de infecções aéreas, que são essas que nós estamos colocando a gripe, e também a maior suscetibilidade a infecções veiculadas pela água, tanto pela ingesta acidental ou mesmo pela própria exposição de você pisar em terrenos lamacentos, onde existem bactérias e outros agentes. Parece até que o organismo fica mais debilitado ou não? É a impressão, porque as pessoas pegam com muita facilidade, né? Você vai num posto de saúde ou vai em algum local, tem muita gente procurando, nesse período parece que multiplica o número de procura. Mas é debilitação do organismo ou não? É por causa dessas influências que são muito fortes? É, na verdade a transmissão fica mais eficaz. Então as pessoas que são suscetíveis, que em geral ficam mais expostas, crianças, as infecções virais circulam muito rapidamente. Agora é importante sempre saber que um organismo bem nutrido, com as suas defesas naturais adequadas, faz com que esse tipo de infecção seja minimizado. Nós vamos falar daqui a pouco das prevenções, mas eu queria que a senhora falasse alguma coisa das doenças mais características desse período. Talvez colocar em evidência as principais delas, né? Certo. Aqui na nossa cidade aumenta muito o número de casos de leptospirose, a própria arbovirose, que é a dengue, as infecções virais, como a gripe, os resfriados comuns, infecções que a gente chama de infecções entéricas, aquelas que as pessoas adquirem por uma ingestão acidental de água e alimentos contaminados pela própria chuva. Lembrar que nesse período casas são invadidas, móveis, utensílios são contaminados, então fica mais exposto a infecções bacterianas, então as gastroenterites, infecções intestinais por bactérias também costumam acontecer. Nessa época nós vimos também casos de hepatite viral, exatamente porque o modo de transmissão é esse, é pela ingesta de água e de alimentos. Então esses são alguns exemplos de doenças que costumam acontecer nessa época. Agora, como identificar corretamente? Porque muitas vezes a pessoa pensa que é uma doença e é outra, porque existem características, sintomas, sinais muito semelhantes ou não? Talvez quem está nos acompanhando pode perguntar, será que eu estou com isso? Será que eu estou com essa doença? Muitas vezes existe uma certa confusão para a identificação ou não. Existe, existe porque algumas infecções elas têm, na primeira semana, nos primeiros dias, têm muitas semelhanças entre si. Então a febre sempre vai acompanhar a grande maioria delas, a dor no corpo, a dor nas articulações, dor nas juntas. Aí com a dor de cabeça, com o acompanhar do paciente, com o evoluir da infecção, é que a gente começa a diferenciar um ou outro sintoma mais característico. Então as infecções respiratórias passam a ter a dor na garganta, a obstrução nasal, a tosse, infecções como a leptospirose, começa o paciente a notar a cor amarelada da pele, da mucosa do olho. Então como evoluir é que essas infecções vão se diferenciando. E é claro, procurando o médico, ele vai ter condições de solicitar exames de laboratório, exames de sangue, que vão dar dicas para uma determinada infecção e não para outra. Isso é importante. Que tipo de tratamento a pessoa deve procurar? O que ela deve fazer? Por exemplo, uma pessoa que começa a ter esses sintomas, começa a sentir esses problemas, como é que ela deve proceder? Quem ela deve procurar? Quais são os medicamentos mais indicativos para esse tipo de situação, de patologia? Certo. Primeiro lembrar que a automedicação sempre é um caminho muito perigoso, muito intranquilo. Então assim, você está com febre e esses outros sintomas, esses outros sinais que eu comentei, a primeira coisa é procurar se hidratar, beber bastante líquido e desde que você consiga, logo um atendimento médico. Então assim, procurar a sua unidade básica de saúde, o consultório do seu médico, logo que possível, é importante. Porque as infecções, se você observar que você está melhor nos três primeiros, cinco primeiros dias de doença, você até pode ficar em casa tomando um analgésico, um antitérmico, mas de preferência converse com o seu médico, converse com o médico da unidade básica de saúde, porque é ele que vai dizer, olha, o seu caso trata-se de apenas uma gripe ou nós precisamos investigar algo a mais. Então assim, a automedicação é importante saber que existem medicamentos que baixam a febre, mas que podem produzir, podem determinar outros efeitos, como por exemplo, sangramento, de trato gastrointestinal, de estômago. Então, de preferência, não se automedicar, ouvir um médico para poder lhe orientar. Agora existe muito essa propensão, né doutora? Se as pessoas pensam que é uma gripe simples ou que é uma coisa passageira, dizem, ah, eu já tomei aquele remédio, então vou comprar aquele remédio. Ou então, pode ser medicina natural também, pega algum tipo de medicamento que acha que resolve. Por que existe muito essa, certamente a senhora como profissional, os médicos de um modo geral, se deparam muito com essa questão da automedicação, porque já é uma, vamos dizer, está muito enraizado nas pessoas, principalmente coisas simples, assim. Quando é uma coisa mais grave, mais gripe, resfriado, coisa assim, uma tosse, as pessoas dizem, isso daí não precisa, não é? Não acontece muito. Sim, é verdade. As pessoas, isso é uma questão comportamental. As pessoas tendem, primeiro, a minimizar o problema, achar, não, eu só estou com uma gripe. Importante saber que gripe é uma infecção que pode complicar, até mesmo com uma pneumonia, que a gente chama de pneumonia viral, quando não conduzida adequadamente. Então, o paciente fica com febre, só para a gente começar a diferenciar. Ah, será que eu estou com resfriado comum ou eu estou com gripe? Então, a gripe é uma infecção mais importante. O paciente tem febre alta, em geral, não consegue fazer as suas atividades, quer ficar na cama, que a gente chama de prostrado, prostração. O corpo todo sente dolorido, então, dor muscular, dor nas juntas, uma dor de garganta forte e muitas dores de cabeça. E o resfriado comum já não existe tanto a febre. Então, são febrículas, febre pequena e mais aquela congestão, na verdade, de vias aéreas superiores. Então, tem a rinorréia, aquela coriza, a obstrução nasal, um pouco de dor de garganta. Então, o resfriado comum, ele tende a ter uma evolução mais benigna, mais tranquila, mais branda. Porém, a gripe, apesar de todo mundo... Ah, é só uma gripe? Que a gente ouve muito. É uma expressão muito usual. A gripe é uma infecção que pode complicar. Quer dizer, quando é uma gripe, qual é o processo natural dela? Diga assim, você começa a ter uma gripe, tem uma semana, dez dias e depois ela acaba? Ou esse processo é muito... por isso que é importante procurar um médico? Ou ela tem, se ela, vamos dizer, o período de resistência dela é cinco dias, uma semana? Tem, o paciente, ele fica mais tempo. Então, o resfriado comum, em geral, ele sente o corpo mais acometido naqueles três primeiros dias, no máximo, cinco primeiros dias. A gripe deixa o paciente um pouco mais com as manifestações respiratórias. E é importante estar acompanhando, principalmente a mãe acompanhando suas crianças, para que saiba, no momento em que aquela tosse, que era só uma tosse seca, sem catarro, começa a se tornar produtiva, procurar o pediatra para afastar, no caso, uma pneumonia. Então, é muito comum casos de pneumonia bacteriana, pneumonia causada por bactérias, vir após um quadro inicial gripal. Começa a gripe, depois a bronquita e vai... Uma semana depois, a criança está complicando. Então, e a criança, ela tem uma rapidez nas manifestações clínicas, né? Ela desidrata mais rápido, então, é importante a mãe sempre estar de olho. De olho, mas também acontece com os adultos, né? Também. Às vezes, o adulto diz, é ele que usa mais a expressão, é uma simples gripe, vai passar. É verdade. Nós tivemos agora, né, todos nós passamos pelo susto da pandemia do H1N1, em que acometeu muito a população adulta, adultos jovens, saudáveis, e que nós vimos algumas evoluções, assim, infelizmente, de mau prognóstico. Exatamente por causa dessa questão de que a gripe, ela tem essa característica de poder evoluir mal. Não, a maioria vai evoluir bem, importante a gente saiba, mas também precisamos estar atentos a essa evolução mais grave. Mais grave, porque senão, essa questão da... Que tipo, por exemplo, a pessoa que se automedica, como prevenção, né? Porque também esse programa quer ser um momento de esclarecimento, de aprofundar, de conscientização, né? O que é que ele deve fazer? Como é que ele deve proceder? Para não cair nessa, vamos dizer, nessa vontade de se automedicar, de achar que resolve o problema, assim. Que sugestão a senhora, como profissional, dá nesse caso? Para quem já tem esse hábito, para quem procura fazer, porque, como nós dizíamos antes, As pessoas estão tão habituadas que fazem, né? Eu já vi várias pessoas que dizem assim, não, esse daí eu tomo um comprimido, tomo aquela coisa e resolvo. E já resolvo. Tomo um suco de laranja, alguma coisa assim e resolve o problema. O suco de laranja é uma excelente estratégia, porque você faz com que haja um aumento da ingesta de líquidos. Então, assim, a primeira grande recomendação para que o seu estado geral se mantenha bem diante das infecções, por exemplo, essas infecções que nós estamos conversando, são as infecções virais, respiratórias, é ingerir bastante líquido, né? Então, aumente a sua ingesta de sucos, água de coco, chás, qualquer forma de ingesta de líquido para que você consiga fazer com que o seu organismo, durante essa fase que nós chamamos de viremia, que é quando o vírus está circulando no seu corpo, o seu organismo consiga realizar adequadamente esse clareamento, ou seja, essa eliminação. Porque durante a circulação do vírus, todos os órgãos, eles são solicitados, na verdade, a combater o vírus. Então, o sistema imunológico, ele precisa de um tempo para que ele dê combate a esse vírus. Nós sabemos que as infecções virais respiratórias não há, a não ser em situações pontuais, medicações específicas. Nós tivemos a oportunidade de usar um antiviral, que foi o ozetamevi, todo mundo conheceu com o nome de Tamiflu, mas ele é específico para as situações de gripe em pacientes graves. Nós não costumamos passar esse medicamento para todo mundo. Então, assim, voltando, sempre ingerir bastante líquido e, se quiser fazer uso de um antitérmico, evitar ácido acetil salicílico, que é o AS, e anti-inflamatório. Ficar livre dos anti-inflamatórios. Bem longe, deixar o médico prescrever se ele achar conveniente. Nós vamos continuar conversando no segundo bloco. Você está acompanhando, você já respondeu, já telefonou para cá, para dizer como é que você se comporta, que tipo de ação você realiza quando se vê diante de uma gripe, diante de uma doença, enfim, desse período chuvoso. Eu espero a tua participação. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre doenças relacionadas ao período chuvoso. E a nossa convidada é a doutora Irna do Rosário Carneiro, que é infectologista e é professora de doenças infecciosas da UEPA. A questão da prevenção, doutor, nós estávamos falando dessa série de automedicação, das pessoas não se prevenirem bem depois. A questão da prevenção, como a senhora vê a importância, já nessas situações de doenças da chuva, desse período chuvoso, a importância da prevenção? Bom, a prevenção ela começa com o hospedeiro, quer dizer, com o indivíduo saudável. Então, é claro, sempre uma boa alimentação, você se manter dentro daquele cenário de verduras, frutas, que todos nós conhecemos, uma alimentação adequada, saudável. A ingesta de líquido é fundamental, nós não sabemos a importância que tem o líquido, a água no nosso organismo, ele é fundamental. Todas as nossas reações, elas dependem da água, então é importante que se ingira bastante água. É importante saber que existem vacinas, né, que são eficazes, como por exemplo, o Ministério da Saúde, ele faz todos os anos campanha para os nossos idosos, para que recebam pessoas acima dos 60 anos, recebam a vacina para a influência, para um tipo de agente que a gente chama de pneumococo, a vacina antipneumocóscica, que é um dos principais causadores da pneumonia, nos idosos e na população em geral. Então, é importante que os indivíduos sempre compareçam a essas campanhas, no próprio calendário vacinal, as mães sabem, existe todo um sistema de vacinas aplicados no primeiro mês, segundo, quarto, sexto mês. Nesse segundo, quarto, sexto mês, nós temos a vacina para a influenza, que é uma outra bactéria que costuma dar bastante pneumonia em criancinhas muito pequenininhas. Então, as nossas crianças, se fizerem o calendário vacinal, estão protegidas contra esse tipo de vacina. E a vacina da gripe, que todos nós podemos ter acessos, quer seja na clínica particular, quer seja na unidade básica de saúde. Então, tudo isso favorece exercícios físicos, é importante, indivíduos sedentários tendem a ter uma maior facilidade de adoecer. Então, assim, todo esse conjunto de recomendações são importantes. Vamos, assim, trabalhar mais especificamente as infecções virais. Sim. Então, de preferência, nós estamos na época das chuvas, né? Pouco sol, mas aproveitar aquelas manhãs ensolaradas, abrir os quartos, deixar a luz do sol que tem um efeito bactericida, às vezes até virucida, sobre alguns agentes de etiológica. Então, deixa a luz entrar para poder fazer... Nunca deixar a casa toda fechada, né? Nunca deixar a casa fechada. De preferência, fazer uma limpeza adequada para retirar aquela camada de mofo que fica com a umidade, que aumenta bastante. O guarda-roupa, deixar os guarda-roupas abertos. Então, assim, isso é importante principalmente para uma população que a gente chama de pessoas alérgicas, que já tem esse processo inflamatório, essa inflamação das vias aéreas e que, portanto, são mais suscetíveis a essas infecções virais. Então, assim, são medidas que nós tomamos de prevenção. Que é importante, né? Essa questão de alergia tem crescido muito na população, né? A gente tem visto em pesquisas que a sensibilidade, vamos dizer, do organismo em relação a problemas alérgicos, principalmente nos grandes centros urbanos, é um problema bastante atual, né? Hoje em dia se fala muito que a grande parte da população tem algum tipo de alergia. Isso talvez seja decorrente de tantos fatores externos, assim, de... Multifatorial. E nós precisamos entender que hoje, cada vez mais, os centros urbanos, eles estão com uma densidade de alérgenos poluentes muito grande no ar. Então, nós acabamos respirando um ar pior do que respirávamos antes. E isso favorece até mesmo o desencadeamento dessas infecções, dessas alergias. Dessas alergias, né? A senhora falou no primeiro bloco sobre a questão da água contaminada. Com as chuvas que a gente vê, principalmente nos centros urbanos, mas também em outros locais, a água muitas vezes fica contaminada. Qual o melhor modo para consumir essa água? Porque muitas vezes a população consome a água, mas sem nenhum tipo de tratamento. Qual é a orientação em casos desse tipo? Por exemplo, eu preciso usar aquela água, ou muitas vezes a água a gente não sabe se está contaminada ou não. Qual é o melhor procedimento? A água contaminada que eu havia me referido, é assim, são situações em que, devido ao alagamento, às chuvas, transborda a rio de desgoto, e aí você tem essa exposição. A presença de bactérias fecais nesse ambiente. Crianças, por exemplo, que costumam ter o hábito, quando enche, aí tem aquele laguinho que se forma na rua, vai brincar bola ali, e aí faz essa ingesta acidental. Mas nós temos como tratar bem a nossa água. A cloração da água, quer dizer, a água que nós consumimos já é uma água clorada, mas quem não tem, ou que precisa intensificar, basta fazer a cloração daquela água que você tenha a possibilidade de não ser potável. Então, colocar o hipoclorito de sódio numa quantidade adequada para um litro de água, isso diminui bastante, na verdade, evita a proliferação de agentes etiológicos, tanto bactérias como de outros protozoários que possam estar nessa água. O certo é não se expor a esses ambientes, a esse terreno, evitar que crianças também tomem banho nessas águas. Por exemplo, nós temos uma cidade que é caracterizada por canais, então é uma cena corriqueira, nós vemos crianças dentro daqueles canais. Então, é aí onde existe a maior exposição. E é muito comum quadros de diarreia nesse período de chuva. Tem muita diarreia, né? Mas voltando à questão da contaminação da água de bebê, né? Se fala sempre de ferver a água. Sim, é uma outra característica. É importante essa questão de ferver a água, deixar em 100 graus centígrados justamente para poder... Isso, 10 minutinhos na água sob ebulição. Isso também é uma boa, é uma das medidas eficazes para a eliminação de bactérias a partir da água. Nos alagamentos, a senhora comentou aí também, as casas enchem e muitas vezes precisa depois de um trabalho de limpeza, de, vamos dizer, acabar com esses germes, com todos os... Qual o procedimento que deveria acontecer? O que é que as pessoas... Como é que as pessoas devem proceder os proprietários dessas casas que sofrem enchentes, que são alagadas? Como é que elas devem proceder? Já que nós estamos falando também dessa questão da prevenção, dos cuidados importantes para se prevenir contra as doenças da chuva. Certo. Infelizmente, isso acontece em todo o Brasil, em algumas regiões. Primeiro, fundamental, fazer uma limpeza utilizando a água com água sanitária. Então, uma parte de água sanitária para um litro de água, você mistura e promove uma limpeza mecânica, tanto das paredes, do piso, dos móveis. Utensílios não devem ser utilizados, eles devem sofrer esse processo de limpeza com hipoclorito ou, então, fazer a fervura desses utensílios antes de retornar o seu uso. E roupas molhadas, então, proceder à lavagem, também utilizando hipoclorito de sódio. A água sanitária, ela é muito boa nesses períodos de pós-inundação, de invasão das casas, fazendo esse tipo de limpeza. É importante chamar a atenção para o uso de equipamento também, de proteção individual. Não somos ingleses, mas eu acho que seria bem interessante nós usarmos galochas durante esse período das chuvas. São nas regiões que alagam. Nas regiões que alagam. Então, as botas de cano longo, de borracha, até mesmo para realizar esse tipo de limpeza em casa, para você não se expor, são muito importantes. Isso é fundamental, né? Luvas de borracha também. De se prevenir. Eu acho que é importante, cada vez mais a gente espera que a população também se conscientize, luta e batalhe pelos seus direitos, porque em muitas situações é falta de estrutura, dos órgãos públicos de organizar. Agora, voltando à questão das doenças, a dengue que se fala muito, nesse período de chuvas, a gente vê em todo o Brasil, em algumas regiões mais, outras menos, mas aqui, aqui na região norte, a questão da dengue vem muito em evidência. Segundo o Ministério da Saúde, houve uma diminuição esse ano, ao menos nesses dois primeiros meses do ano, houve uma diminuição em relação aos anos anteriores, casos de dengue, casos confirmados, não somente casos confirmados, mas de um modo geral, assim, suspeitas de dengue, né? Mas ainda os números são preocupantes, não é que os números são fáceis. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho a situação da dengue aqui no estado do Pará. Como é que se deve ser, como é que é o melhor procedimento? Como é que as pessoas devem fazer, já que a dengue está tão presente por causa desses ambientes que ficam com água ali parada? Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho. A dengue é uma infecção causada por um vírus que, infelizmente, tem uma forma clínica mais grave, que a gente chama de dengue hemorrágica, mas que na grande maioria dos casos vai ficar com uma forma benigna, que são esses casos de suspeita de notificação que você citou. Então, paciente que tem alguns sintomas, como febre, essa febre em geral alta, dor de cabeça, dor nos olhos, dor muscular, dor nas juntas, e depois o aparecimento de um racha, que nós chamamos uma erupção na pele, que é pruriginosa, que coça. Esses são os sintomas da dengue. Então, você faz a suspeita e faz a notificação. O que é importante é a população estar atenta para a evolução para as formas graves. Então, aquele paciente que não vai bem e que tem os sinais, depois nós podemos detalhar mais com tranquilidade, mas assim, que tem os sinais de alarme, os sinais de gravidade, esse paciente deve imediatamente ser encaminhado a uma unidade assistencial para que se proceda as medidas corretas para a resolução desse caso e evitar que ele evolua de forma mais grave. Como que nós ficamos muito satisfeitos com a redução do número de casos, porque isso mostra cada vez mais um esforço das vigilâncias sanitárias, do governo, da saúde pública, das secretarias de saúde, tanto município quanto estado se unindo para isso. E também, é claro, é importante, depois de todos esses anos, a população já está mais orientada, mais atenta, mais consciente. Então, o vizinho já avisa o vizinho de que tem água parada no seu quintal, porque todos nós sofremos juntos. A dengue não vai lá e acomete só a família dele. A dengue, a gente diz que é uma infecção democrática, ela atinge todo mundo que esteja ao redor. Então, é importante que as medidas de prevenção, hoje nós vemos, pelo menos, uma mobilização. E nós temos um cenário favorecedor, os canais, eles favorecem isso muito. Então, é importante que cada um cuide da sua casa, do seu pé de domicílio, para evitar esses momentos de retenção de água que favorecem a proliferação do mosquito. Então, diminuíram os casos, mas é importante que os casos graves continuem acontecendo e que nós precisamos. Uma outra coisa que ajudou muito a redução de óbito, isso é uma coisa importante, foi que hoje os médicos das unidades básicas de saúde, os nossos médicos também de unidades particulares, têm um grau de suspeição mais forte para a dengue. Então, não se perde muito tempo para dar o diagnóstico. O diagnóstico, ele é rapidamente... Porque, há algum tempo atrás, se duvidava do diagnóstico, no sentido que nem sempre parecia ser dengue e era outra coisa, muitas vezes... Exatamente. Hoje em dia, já é mais... Isso. É importante fazer a suspeita diagnóstica. Não significa que a gente chama assim... Quando os sintomas são iguais, em medicina, nós chamamos de síndrome. Então, não é porque o paciente tem um síndrome febril, ou seja, febre, que seja somente dengue, mas a gente precisa pensar nessa época do ano, sim. E aí, observar se o paciente vai evoluir mesmo com as características da dengue. Existem pontos importantes na condução do paciente com dengue, para que ele não evolua a dengue grave, que é a hidratação endovenosa, não é mais essa de líquido, mas a hidratação na veia mesmo, em unidades assistenciais, para que o paciente possa passar pelo período de viremia e não ter as complicações. A questão da automedicação se torna mais grave ainda em caso da dengue, né? Porque a pessoa pode tomar um tipo de AES ou alguma coisa assim, e talvez seja prejudicial. Eu queria que a senhora comentasse também isso aí. Sim, aquilo que nós mencionamos no início do programa, Então, o ácido acetil salicílico, que é o AES, anti-inflamatórios em geral, tanto os hormonais como os não hormonais, que é, que nós chamamos de corticoide, devem ser evitados nesses casos. Eles precipitam uma complicação que já tem da dengue, que é a hemorragia. Então, quadros de hemorragia digestiva, hemorragia do estômago, casos de hemorragia no pulmão, casos de hemorragia no rim, podem ser precipitados através do uso dessas medicações. Então, assim, a gente fica também, foi um outro ponto que se avançou nesse tempo em termos de saúde pública, foi a redução da propaganda desses medicamentos, né? Então, hoje a gente não vê tanto ácido acetil salicílico ser veiculado como em propaganda. Porque resolvia todos os problemas, né? Resolvia todos os problemas. Nós vamos para mais um apoio cultural e retornamos logo em seguida. Você que nos acompanha, dá tempo de você dar uma levantada, beber uma água, já que a gente está falando do líquido, né? O líquido é importante, uma água de coca, se você estiver aí perto de você. Depois, retorna para a sala para assistir o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto sobre doenças no período da chuva. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, falando hoje sobre doenças do período chuvoso. E a nossa convidada, a doutora Irna Carneiro, infectologista, professora da UEPA, também trabalha no Hospital Barros Barreto e acompanha todas essas situações. Uma das situações que acontece, doutor, é a questão da leptopterose, né? Porque com esse período de chuvas, com as feiras livres que tem aqui muito em Belém, a gente nota que nos grandes centros urbanos de modo geral, mas nós estamos aqui em Belém, podemos falar um pouquinho. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho os sintomas e como, que orientação é importante em relação a essa doença que acontece tanto nesse período. Bom, a leptospirose, ela é uma infecção causada por uma bactéria chamada leptospira, que penetra no nosso organismo através de soluções de continuidade, ou seja, ferimentos que podem ser visíveis ou mesmo aqueles que nós não percebemos nas plantas dos pés na grande maioria das vezes. Então, quando nós nos expomos, pisamos nesses terrenos que formam depois das chuvas, terrenos lamacentos, úmidos, nós podemos ter ali naqueles terrenos a urina do rato contaminada. O rato, ele é o principal reservatório da leptospirose. Então, esse animal, ele elimina mais de um milhão de leptospiras por ml. Então, é muita colônia de bactéria e, portanto, a exposição é importante nesse período, porque as chuvas trazem exatamente toda a água dos esgotos para a população. Como é que nós suspeitamos de leptospirose? Em geral, são os indivíduos que apresentam febre alta. Você vai ver que tem muita coisa parecida com dengue no início, ela se mistura um pouco. Então, a febre alta, a dor no corpo, chama a atenção entre a dor no corpo, a dor nas panturrilhas, que são essa musculatura aqui dos membros inferiores. Então, o paciente refere mesmo muita dor. E, às vezes, uma espécie de conjuntivite, que nós chamamos de ejeção conjuntival, os vasos bem peremeados da nossa mucosa do olho. E, depois da primeira semana de doença, quando ele vai caminhando, surge a amarelidão da pele e da mucosa dos olhos, que nós chamamos de quiterícia. Como se fosse uma hepatite. Como se fosse uma hepatite, mas diferente da hepatite. O comprometimento hepático, ele difere um pouco. Mas o paciente fica amarelado. E, muitas vezes, nas formas mais graves, ele tem o comprometimento no rim. Então, o rim para de funcionar. Então, ele passa a urinar pouco. Isso tudo depois da primeira semana desse quadro de febre. E, diante disso, nós temos que internar o paciente, hidratar o paciente. Ou seja, nós infundimos soro, líquidos pela via endovenosa, pela veia do paciente. Tudo dentro de uma prescrição adequada para fazer voltar esse rim a urinar. Então, o mais importante no paciente com leptospirose é evitar as complicações renais. Que podem acontecer nessa doença. Sim, isso eu acho que é importante porque, depois, a limpeza dos ambientes onde a pessoa vive também é fundamental, né? Para não deixar acumular resíduos, já que nós estamos falando de rato, de coisas. Isso aí também, se a pessoa se previne no próprio ambiente, como nós estávamos falando da dengue, que você não deve deixar água parada. A mesma coisa em relação ao ambiente, para não haver essa facilidade, para que não haja essa facilidade da presença do rato lá, na verdade. Sim, uma questão que é bem interessante e simples de se fazer é o acondicionamento adequado do lixo. Então, restos alimentares e outros resíduos devem ser sempre colocados em saco plásticos, fechados, para que depois sejam recolhidos adequadamente. Então, não se deve deixar em túlios, que isso propicia a presença do rato e com o rato vem a urina contaminada com a leptospira. E pensando nas crianças, se torna mais perigoso ainda, né? Mais ainda, mais ainda. As crianças ficam também expostas. Mais expostas, é. E a malária, doutor, como é a situação da malária aqui no... Já que nós estamos fazendo uma série, uma radiografia, vamos dizer assim, mesmo que não estamos dizendo números, mas que são doenças bastante frequentes nesse período, né? Sim. A malária, em alguns municípios nossos aqui do Pará, atingem números bastante significativos na população. É uma infecção causada pelo plasmódium, que está transmitido por um vetor também, por um inseto, e que nessa época das chuvas ele prolifera, assim como a Aedes aegypti da dengue. A malária, ela tem uma característica de uma febre bastante intensa, é bastante marcado a febre, o tremor no corpo, suar muito, né? O paciente tem uma sudorese que a gente chama, suar frio bastante. Então, são os acessos maláricos. Então, vem a febre, o tremor e o suor logo depois. Isso se mantém por dias e só vai desaparecer se o paciente receber o tratamento adequado. Para que isso aconteça, ele deve procurar imediatamente, principalmente nos municípios onde existem casos mais frequentes, a vigilância, o seu laboratório, a unidade básica de saúde, que é colhido o que a gente chama de gota espessa, que é um exame de sangue na pontinha do dedo, exatamente para identificar o tipo de malária e fazer o tratamento adequado. Os órgãos de ligada à saúde, tanto municipais quanto estaduais, têm feito bem a própria parte, tem crescido nessa responsabilidade de controle, já que nós estamos falando também do controle e da, né, como é que eu posso dizer assim, de diminuir a incidência desse tipo de doença, e como é que a senhora tem visto os órgãos, né, de um modo geral na área da saúde, trabalhando em relação a essas doenças que acontecem nesse período? É importante saber que, assim, infecções como a malária, por que essa dificuldade hoje em relação à malária? Porque, na verdade, o nosso estado, ele tem uma característica geográfica bastante particular. Então, nós estamos em região de mata e, cada vez mais, nós vemos o homem invadir essa região de mata, às vezes, pela própria necessidade da moradia e tudo mais. Então, esse desequilíbrio ecológico provocado pelo desmatamento, pelo avançar dessas comunidades, desses vilarejos, às vezes, ao longo das estradas que são abertas, existem os assentamentos, então, isso cria um desequilíbrio daquele mosquito que, na verdade, se ele estiver no seu nicho ecológico, ele não vai atrás do homem. Não vai invadir outros, certo? O homem é que se aproxima dele. Então, nisso está o grande desafio. O que que se tem avançado? Se tem avançado na questão da vigilância, na questão da educação continuada dos profissionais, então, as secretarias municipais e estaduais de saúde, elas têm treinado o profissional para dar o diagnóstico mais rápido da malária, os agentes de saúde também, para que vão até o domicílio e vejam onde é que estão esses doentes, para levar o medicamento a esses doentes, o diagnóstico através da gota espessa, que é um exame simples, rápido, com um microscópio, você já faz lá e consegue identificar a malária. E, assim, a gente tem a esperança na questão da vacina, né? Que está sendo pesquisada, mas é importante que hoje nós temos as drogas boas para tratar a malária. O problema todo é essa disseminação devido a esse contato maior com o vetor. Quando a pessoa está com uma dessas doenças, vamos dizer, ou com sintomas de alguma dessas doenças, como é que ela deve proceder? Deve procurar quem? Por exemplo, existe aqui em Belém ou no Pará, locais especializados, por exemplo, nós falávamos da malária, falávamos da leptospirose. Que orientação a senhora dá nesse sentido? Como a pessoa deve proceder? Porque muitas vezes vai deixando, prolongando e não procura, talvez, o local que seja mais propício para resolver a situação, né, doutora? Olha, o fluxo de atendimento de todo e qualquer paciente deve ser, a partir do Sistema Único de Saúde, deve ser realmente na Unidade Básica de Saúde. A Unidade Básica de Saúde, hoje, ela tem as interligações com aquelas entidades que possam dar retorno em relação ao diagnóstico. Então, nós temos o LACEM, que é o Laboratório Central do Estado, que faz uma série de exames, sorologias e exames de identificação de bactérias, de vírus, de agentes etiológicos, tudo isso a partir da solicitação da Unidade Básica de Saúde. E é essa Unidade Básica de Saúde que vai triar o paciente para hospitais de referência, por exemplo, o Hospital João de Barros Barreto, que é uma unidade que é referenciada. O doente, ele não deve procurar o hospital, mas sim a Unidade Básica de Saúde que vai triá-lo, por exemplo, se houver necessidade de uma internação ou de um acompanhamento a nível ambulatorial no Barros Barreto. Nós temos unidades, entidades de excelência, de laboratório, como é o Instituto Evandro Chagas, que dá apoio tanto aos hospitais públicos, Barros Barreto, Servidores, Santa Casa, como também aos hospitais particulares, quando houver essa necessidade. Então é importante que se trabalhe nessa rede integrada. Por isso que existe a referência e a contrarreferência, que às vezes o doente fica meio perdido e não sabe ah, eu vou bater lá no Barros Barreto que é para eu ser atendido. Não, ele vai perder tempo. Então ele vai para a Unidade Básica de Saúde e já existe a SESMA e a SESPA e isso a gente quer que cada vez mais consolide toda essa rede de integração, de interligação. Então, TRIA faz a referência e ele vai ser atendido da melhor maneira possível no hospital de referência. Em relação às pesquisas das doenças tropicais, vamos dizer assim, existe um trabalho, qual é o cenário que se apresenta no Estado do Pará em relação a essas pesquisas, esses estudos, dessas doenças que nós estamos falando, dessas doenças tipicamente tropicais? Bom, nós temos um instituto, como eu comentei agora, um instituto Evandro Chagas, que trabalha em vários setores dentro de doenças tropicais infecciosas, setor de virologia, com pesquisas na dengue mesmo, na identificação do vetor, dos sorotipos. Só para você ter uma ideia, nós avançamos nesse diagnóstico, hoje nós podemos dar o diagnóstico, tanto pelo isolamento viral, que demora um pouquinho, mas também pelo antígeno, uma proteína que nós chamamos de NS1. Então, nesses últimos anos, não se espera mais a sorologia para dar o diagnóstico. Existem pesquisas dentro da área de rotavírus, que é falando em diarreia, uma diarreia comum em criança, é a infecção por rotavírus. Então, o Instituto Evandro Chagas participou da fase de consolidação da vacina para o rotavírus, que hoje já faz parte do calendário. Temos pesquisas na própria área de malária, na doença de Chagas. Então, isso com parcerias com outras instituições fora do Estado. Assim, sempre está se pesquisando. Uma coisa que é importante, a relação do meio ambiente com essas doenças, através de um setor chamado geoprocessamento. Isso também acontece no Instituto Evandro Chagas. é interessante para mostrar a dinâmica de transmissão dessas infecções e o ambiente, a geografia, os rios. Então, se faz um trabalho bastante interessante de excelência na nossa região, conduzindo na UEPA. As universidades, nessa área, por exemplo, o que é que as universidades têm, como elas têm contribuído, o FPA, o EPA, esses vários órgãos, né, onde pesquisa, onde desenvolve, como é que é a situação? Isso. As universidades, em parceria com instituições de laboratório científico, como o próprio Evandro Chagas, conduz pesquisas, acompanhando pacientes ambulatorialmente, coletando dados. Então, por exemplo, ranceníase, só fugindo um pouquinho, mas, assim, doenças ainda preocupantes e ainda bastante vistas no nosso dia a dia. Então, tem pesquisas na área de ranceníase, pesquisas em infecções congênitas de criança. A UEPA tem um centro de pesquisa em sífilis, citomegalovírus, doenças que atingem a criança quando nascem. Nós temos laboratórios de leishmaniose visceral, leishmaniose tegumentar, lá na UEPA, sendo conduzida. E, a partir disso, os dados dos pacientes são coletados e feitos vários estudos com algumas perguntas em relação a tratamento, qual o melhor tratamento. Então, a própria Universidade Federal, no Núcleo de Medicina Tropical, também existe um outro setor que faz pesquisa na área de malária, de ranceníase também, de leishmania. Então, assim, nós aqui, no Estado do Pará, temos tantas universidades, a estadual, a federal, o Instituto Evandro Chagas, em parceria, fazendo essas pesquisas clínicas e de bancada. Depois, no próprio, vamos dizer, no próprio ambiente onde se desenvolve essas várias endemias, vamos dizer, essas várias doenças, esse trabalho de pesquisa é fundamental. É importante dar uma contribuição também para toda a sociedade, de uma forma. Estamos quase chegando no final do programa. A senhora queria colocar em evidência, ressaltar algum aspecto importante, já que nós falamos sobre as doenças do período chuvoso, sobre algumas dessas doenças que se proliferam. Queria acentuar, colocar em evidência, algum aspecto que a senhora acha importante, também como prevenção, também como conscientização para a população, de um modo geral. Eu acredito que, de tudo isso que se conversou hoje, nós podemos tirar algumas considerações importantes. Primeiro, que as chuvas permanecerão. Quer dizer, nós não podemos influenciar na ocorrência delas. Então, cabe a nós tomarmos algumas medidas responsáveis. Primeiro, sempre evitar esses períodos chuvosos de grandes alagamentos, a gente se expor espontaneamente. Segundo, utilizar de preferência uma proteção individual. Manter-se com uma boa ingesta de líquido nesse período, porque ele ajuda a minimizar os sintomas. Então, se alimentando bem, evitar lugares fechados, evitem ficar com um ambiente fechado, com uma grande quantidade de pessoas circulantes, porque a exposição vai ser maior. E, em relação àquelas doenças que podem ser prevenidas através do saneamento básico, podemos fazer a nossa parte, evitando jogar lixo na rua, jogar lixo nos bueiros, fazer uma coleta adequada, chamar a prefeitura quando tiver alguma coisa acumulada, ensacar bem os resíduos. E, é claro, sempre, no início de toda e qualquer manifestação, que seja uma febre, por mais simples que ela esteja, fique de olho, não retarde a procura ao médico, porque tudo pode acontecer, a gente quer que aconteça o melhor, mas a gente precisa estar atento a isso. Se prevenir. Doutora Irna, queria agradecer mais uma vez, e tenho certeza que o nosso telespectador gostou desse programa, é porque são medidas, são atitudes que cada pessoa pode fazer, que cada cidadão, você que nos acompanha aqui em Belém, mas também em todas as nossas repetidoras, no estado do Pará, mas também nos outros estados vizinhos que acompanham a TV Nazaré, você pode fazer, você é responsável também pelo ambiente onde você está inserido, nos bairros, nas cidades, para que essas coisas aconteçam cada vez menos. Mais uma vez, deixo uma palavra final que a senhora queira dirigir ao nosso telespectador, para a gente concluir o nosso programa. Eu agradeço a oportunidade de poder esclarecer, e vamos nos prevenir das chuvas. Tá certo. Você, eu queria agradecer pela tua participação, por acompanhar a programação da TV Nazaré, e o programa Diálogo Aberto. Um grande abraço, e a gente se encontra na próxima segunda-feira, aqui nesse mesmo horário, três horas. Eu espero você. Até lá. Tchau.